Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou estar ensinando como pôr um GIF no trabalho. Primeiro, vocês têm de procurar aqui GIF animado. É só procurar GIF animado do Google. Vem em imagens. E acho que são GIFs, dizem aqui GIFs. Então, eu vou escolher esta imagem, por exemplo. Vocês podem guardar esta imagem ou copiar só. Vou copiar a imagem. Venho aqui no trabalho e ponho colar. Está aqui. Não estou-se a mover. Vou ver se tenho outro. Por este, vou ver. Ok, copiar a imagem. Colar. Eu vou cortar porque tenho de se guardar como mesmo. Guardar a imagem como. Por aqui. Ponho aqui no ambiente de trabalho. Está aqui no ambiente de trabalho. Está aqui no ambiente de trabalho. Está aqui no ambiente de trabalho. Já está. Está aqui no GIF. Se quiserem pôr maior. Por aqui. Está aqui. Pessoal. Isto é fácil. Muito fácil. E vocês também. Se quiserem pôr um tema. Também podem. Podem GIF animado. Por exemplo. Minhotes. Minhotes. Eu tenho vários. Aqui. Vamos ver um ficha. Este aqui. Também. Vocês podem pôr outra coisa. Minions. Vamos por exemplo. Fragmentes. Tipo. Por clipart. Para. Vou pôr a lápis. Que deve ser. Ganhos a lápis. Mas não está em GIF. Mas se não aparecer aqui em GIF. Só clicar aqui em GIF. É que. A imagem como. Por aqui. Cambiar um trabalho. Aqui. E seguir aqui. Inserir. Imagem. Espera. Vou fazer uma nova página. Puxou. Vou pôr uma nova página. Por frente. Vou pôr. Pôr assim. Página. Por versículo. Aqui. Puxou. será inserir nova página não era nova página era inserir imagem a seguir procuram a imagem que guardaram e selecionam e está aqui é muito fácil pessoal sei que é difícil, que é muito fácil é fácil a seguir clico nesta é muito difícil para um trabalho porque vocês podem vocês podem escrever assim se vocês fizerem uma formação ou algo assim que fosse para apresentar o trabalho podem fazer isto porque vai ser engraçado estejam com atenção 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 é só selecionar agora isto pôr uma letra meio estilos dar a letra por esta a mista com o tamanho de letra 1.26 está a sair da linha por aqui é assim estejam com atenção e é muito muito fixe para fazer um trabalho e é só isto pessoal espero que tenham gostado e não se esqueça de subscrever no canal ativar o sininho e deixar o like tchau